Se ele comprava a madeira da manga, porque sempre é o pó do árvore, aí ele diz que não comprava. Deus, olha, eu não quero porque madeira de manga não tem preço. Aí eu fui e tirei as mangueiras lá. Quando eu terminei de cortar as mangas lá, era 11, 12 e meia. O último pé que eu cortei foi um pé de coco. Eu fiz o meu pagamento, eu passei o meu pagamento e eu fui pra casa. A nossa equipe da TV Cidade foi solicitada por parte da defesa do senhor Deuzani, que segundo informações da própria advogada, ela conseguiu uma testemunha ocular que trata de um possível álibi para o senhor Deuzani. Segundo informações, ele estaria trabalhando aqui na Rua 4, no bairro da Areia, nessa localidade. Aqui nessa localidade, a gente acompanha aqui nas imagens de Clésio Mendes, esse seria o local que ele estaria trabalhando. Segundo informações dessa testemunha ocular, ele pagou 150 reais para o senhor Deuzani trabalhar durante esses dias com motosserra para derrubar essa árvore. A doutora Érica Michele também alega uma situação que coincide com a mesma que ela levantou lá na unidade de prisão do Piratiniga, que uma parte da árvore teria caído nas suas costas. Mais detalhes a gente acompanha agora na tela da sua TV Cidade. Chegou aqui a 7 e-mail, nós chamamos a 12 e-mail, inclusive tem uma câmera filmando aí. O senhor pagou algum valor? 150 reais para ele. Vamos lá onde estavam as árvores cortadas. Ou então a dona, a dona mesmo. Nada a ver, né? Mas o senhor afirma que ele estava com o senhor? Estava com ele, nesse horário, das 7 e-mail a 12 e-mail. Do sábado? Do sábado. O senhor pagou quanto para ele? Foi 150. Quando o senhor pagou ele, ele chegou a falar que ia para onde, para algum lugar? Não, falou para mim não. Que disse que ia só, só pagou ele? Paguei ele, aí eu fui para minha casa e ele saiu de moto. De que horário, até que horas ele ficou aqui? Até, de 7 e-mail a 12 e-mail, inclusive tem uma câmera ali. Tem câmera aqui na rua, né? Tem, tem. Pode mostrar, todo mundo. O horário que ele chegou, não tem. Então o senhor acredita que ele é inocente? Após, eu não sei, eu não sei da vida de ninguém. Mas nesse horário, o senhor afirma que ele estava aqui com o senhor? Exatamente. Qual foi o local aqui que ele estava com o senhor? Está bem aí, ó. Vamos mostrar aqui, meus amigos. A gente vai acompanhando aqui o local, onde essa pessoa afirma que o seu Deus Ani estava trabalhando aqui nesse local. Está aqui olhando aqui a localidade, mostrando aqui as árvores que acabou sendo cortada. Segundo ele, ele afirma que o seu Deus Ani estava com ele. Porém, agora a advogada de defesa, Érica Michele, está tentando aqui, contudo, fazer com que o seu Deus Ani possa ser liberado ainda hoje. Segundo informações, ele pagou 150 reais para o seu Deus Ani cortar aqui as árvores desse local. Nós estamos aqui nesse momento na rua 4 do bairro da Areia, acompanhando todos esses detalhes. Segundo informações dele e também da doutora Érica, licença, doutora Érica e dele, que as informações é que ele estaria trabalhando aí com o seu Deus Ani. A gente vai entrando aqui a residência para mostrar o local no qual, segundo ele e a advogada de defesa, o seu Deus Ani estava trabalhando. Essa aqui é a localidade, as árvores aqui. A moça aqui próximo, o Punta, também narra que quando caiu umas espécies de pau, uns pedaços de galho na pá dele. Inclusive, quando eu conversei com ele na unidade prisional, ele havia me dito que havia realmente caído o galho nele e ele estava ferido. Você vê uma marcazinha aqui onde ele está machucado. Está machucado. E quando eu cheguei aqui, que eu comecei a questionar ela, ela disse, caiu até um galho aqui nas costas dele. Confirmou que ele havia me dito lá na unidade prisional. Aqui foi onde ele cortou as árvores, no sábado. Ele cortou junto com o seu sábado. Agora eu vou procurar uma das pessoas que estavam aqui, que também sou testemunha ocular, que viram ele cortando. A gente acompanha aqui a doutora Érica fazendo todo o trabalho de investigação, indo atrás dos advogados, três, dois advogados fazendo todo o trabalho de investigação, indo atrás das testemunhas e acompanhou e solicitou a equipe da imprensa para mostrar isso, mostrar a verdade. A gente está na localidade onde, segundo informações, o seu Deusani estaria trabalhando. A gente acompanha aqui atrás todo o material que foi cortado por esses dias e nós estamos esperando aí que tudo isso possa acontecer. A gente vai conversar aqui com a pessoa, a gente vai conversar aqui com o senhor, no qual estaria trabalhando com o seu Deusani, a gente vai tentar acompanhar aqui. Da hora, não tem? É sete meses, eu tenho certeza que você está falando. Eu tenho certeza. Foi sete meses que ele chegou aqui. Exatamente. Nós temos aqui 12 mil o serviço. Ele estava em que moto? Era uma moto laranja, uma antiga, não tem? Laranja. Qual é a roupa que ele estava vestindo? Eu não me lembro dessa roupa dele, não, não me lembro não. Ele estava com camisa ou sem camisa? Estava com camisa. Qual era a camisa dele? Eu não sei, eu não me lembro. Inclusive, ele tem a câmera lá para dar o detalhe melhor. Ele estava de calça ou de bermuda? Rapaz, eu não sei se ele estava de calça ou de bermuda. Eu não lembro. Também não lembro, não. O serviço você teria ajeitado ou você contratou ele, pagou aí R$ 150,00 para ele fazer o serviço? Você já tem? Foi R$ 150,00. Você que contratou? Foi, foi. Foi. A gente conversou aqui com a testemunha, a doutora Érica, que está dando entrevista também. A gente acompanha todo esse material. Todo esse material que foi trabalhado aqui nessa localidade, na Rua 4, no bairro da Areia. Segundo informações, o seu Deusaninho passou o dia todinho trabalhando aqui até o meio-dia. E a doutora Érica acabou encontrando essa testemunha, acabou encontrando essa testemunha no qual diz ter trabalhado com o seu Deusaninho, que teria contratado ele por R$ 150,00. Ao certo que agora todos nós estamos esperando realmente que a verdade possa prevalecer. Com certeza, estou lhe falando porque eu nunca aprendi a mentir. Eu gosto sempre de falar a verdade. Eu fui lá e conferi e vi o rapaz cortando o pé de manga. Se a viatura vinha aqui levar o senhor lá para o senhor? Eu vou, não preciso nem viatura não, basta chamar que eu vou para falar essa mesma coisa. Ele estava com que roupa? Ele estava com uma bermutinha e uma camisa meia escura. Pois é. Mas é esse rapaz ali? É o rapaz que passou na televisão e está acusado do homicídio lá do seu Luiz. Eu peguei esse caso, eu corri e hoje estou feliz porque nós temos aqui uma comunidade que não mediu esforços para apontar ele como alguém que realmente estava trabalhando, cortando as árvores juntamente com o seu Sabas. Nós temos também o seu Sabas, onde identificou que ele também estava trabalhando, pagou o valor de R$ 150,00. E hoje nós estaremos aí fazendo pedido de soltura, porque o que não se pode, que eu aprendi desde sempre, é que num conflito, onde há um conflito entre o direito e a justiça, a gente precisa lutar pela justiça. Doutora, a gente pode perceber que a senhora se empenhou, fez o trabalho de investigação, que é de parte da polícia, mas tudo isso para corroborar com todas as afirmações da população, que ele realmente estava trabalhando, que ele é inocente. Sem dúvidas, isso faz parte da defesa, né? Eu não poderia fazer uma alegação fraca, onde eu estaria sem provas. Então eu fui atrás, eu corri para provar a inocência do meu cliente. Hoje vocês conseguem visualizar aqui com seus próprios olhos a inocência do mesmo. Obrigado.